A classe roceira e a classe operária E a produção já aumentaria 500% até na pecuária Essa grande crise que há tempo surgiu Maltrata o caboclo ferindo em seu brilho Dentro de um país rico e altaneiro Morre brasileiro que fomeu de frio Em nossa manchete rica em imóveis Milhões de automóveis já se produziu Enquanto o coitado do pobre operário Vive apertado ganhando salário Que sobe depois que tudo subiu Nosso lavrador que vive do chão Só tem a metade da sua produção Porque a semente que ele semeia Tem de ser a meia com o seu patrão O nosso roceiro vive num dilema E o seu problema não tem solução Porque houve caso que vive empolgado Acha que o projeto se for assinado Estará ferindo a constituição Mais grande esperança o povo conduz Pedir a Jesus pela oração Pra guiar o pobre por onde ele trilha É para a família não faltar o pão Que ele não deixe o capitalismo Levar ao abismo a nossa nação A desigualdade que existe é tamanha Enquanto o ricaço não sabe o que ganha O pobre do pobre vive de Tostão